Música Escota Escota, mas tá de boa Já vai aquele demolidor bonito É, eu vou te ajudar no demolidor, eu também vou pegar o demolidor Porque sou daqueles Peguei nível 2 e ninguém vai ficar burro aqui agora Você pegou o demolidor de linha? É, você é doido? A gente acaba com o escudo rapidinho Eu quebro os mundos Eu vou pegar o demolidor também Foda-se Eu quebro os mundos Eu não sei qual é a posição política desse cara aí Pedreira Eu quero os mundos Pedreira Vai para o México Sabe que agora a grande muralha mudou de lugar, né? Você sabe, né? A grande muralha já não tá mais na China não Já tá nos Estados Unidos Tamp não curtiu Ah, tá defendendo Eu espero que o imagino Morrerowrowrowrowrowrrowrowrowrowrowohuuuu9 Morrendo 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 Morreu Aêu Aê uma our Respeita só, eu caço o dano Vem caço, não, não, vem caço, vem cá Eu sei, mas ela está muito bufada Ela está estupidamente bufada, esse negócio de... Cara, esse negócio dela Só respeita só Olha o Rookus, olha o Rookus, olha o Rookus Rookus morrendo, Rookus morrendo Ah, está com um chicken de vida Tem bomba, tem bomba também Vitor ali em cima, o Rei Bomba morreu Cadê os tanques? Cadê os tanques? Cadê os tanques aqui? Chegou, chegou, chegou Não, 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 o Fernando Não, não, deixa eu te explicar A gente brinca, mas você não me mata não, amiguinho Só me respeita, só me respeita Você não está entendendo a situação aqui não, amigo? Olha o flanco Olha o flanco Olha o flanco Olha o flanco Olha esse flanco E esse flanco que você respeita E esse flanco que você respeita Cadê os caras? Até agora eu não morri Nossa Senhora Olha ele Olha ele Traz o carrinho É o mesmo que a gente tem maquinista também, né, velho E Vitor, Victor, do lado Morreu, morreu ou não morreu? Tá de boa, tá de boa. O que faz saúde? Nossa, é dele. É dele. É dele, seu... O Lucas é periciado, né? Ih, tô sozinho aqui, eu vou. Calma, 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 calma aí, não morre, 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 não morre. Não deu tempo não. Então, tem que tirar os caras ali agora. Eu tava indo muito devagar. Então, tem o debuff do... Ah, o Pip tem o debuff. É, é. Tem o desacelerado lá do Pip. O Vitor tá indo pelo lado, vai ter que matar o Vitor lá. Deixa eu pegar esse nível 2 aqui rapidinho. Bora, bora, bora. Mata o Vitor, tem que matar o Vitor. Tudo em que eu? Vitor em cima, Vitor em cima, Vitor em cima. Acho que eu pego ele agora. Me cura, me cura, me cura, me cura. Ah, o Vitor, o Vitor. Não, não foge não, filha da puta. Ah, não, aí tá difícil, velho. Olha aí, o Vitor morreu, o Vitor morreu. Então, bora, 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 bora. Você morreu ou tchau? Fiquei sozinho com o Vitor 2? Ah, o Vitor morreu. Mata o Vitor, mata o Vitor. O cara fugiu, velho. O Vitor, você atrás? O Vitor, você atrás? Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, morreu. Não, só morreu, só morreu. Morreu, vai ter o Ute não. Vai ter o Ute não, vai ter o Ute não. Não, não tem o Ute assim. Conseguiu te matar? Não. Caralho, velho. Tá tão difícil assim. O PIP, 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 PIP. Tá jogando de plano também. Tem que matar esse PIP. É. Cara, travou no 75, velho. É o caso do Tampo. É a segunda vez, olha esse pedaço, velho. Morre, morre. Puxa vida, esse Lúmero morre. Rucos morreu, Rucos morreu. Morreu, morreu. Bora, 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 bora. Salve, o Vitor 2 tá dentro dessa casinha. Tem que ir para cima, você não tem jeito não. Vamos por aí, amiguinhos. Rei bomba, rei bomba, rei bomba. E aí 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 촉 E aí E aí E aí Não morre, Thiago. Vem para esse lado aqui, Thiago. Eu vou morrer. Eu ainda não morri, mas... Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, vou morrer. Não morri não, morri não, morri não. Estou vivo e forte, estou vivo e forte. Vou morrer agora. Hoje não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Você morreu também, porra. Que nem você está por trás. Nossa, mas ela está bem botada. Não, mas aí está acontecendo, está morrendo. Agora está todo mundo jogando um bolinho, juntinho bolinho. Vamos morrer? Em 75, eles ligaram o modo 12, 7 deles. Agora estão 3. Eu vou ajudar vocês a atacar, amém? Foda-se. Foda-se com o ateliçado. Boa. Boa, boa, boa. Boa, tá caralho, caralho. Alguém morreu na granada. Segura, 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 que eu já cheguei e cura a docência. Traz de você, tchau. Eu vou matar o Pip, só. Vitor, 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 Vitor. Vitor, morreu? Você morreu, Thiago? Ai, morreu não. Ainda não, mas eu faço. Vem, vem, volta, volta, caralho. Não dá, Tô cercado aqui, caralho. Ah, eu vim. Foi, mano. Então se fode aí. Vitor, Vitor, Vitor. O que que morreu? Ninguém morreu não? Ah, tá. Mata o Pip, porra. O cara me conta pra matar o Pip. Sério? Quero você, Thiago. Toma cura, Thiago. Você tá bolado aí, Thiago? Você não vai ficar bolado tipo outra vez não, né? O cara tá bolado. Outra vez o cara... Nossa, você soltou, parece que eu morri. Outra vez que eu morri e eu tá, né? O cara ficou putaz. Ih, como é que eu me vejo aqui? Vitor, 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 Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Boa, 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 caralho. Boa. Agora é vez de quem? Ah, sim que eu gosto. Os tanques, os tanques. Como os tanques? Não, faz isso não. Boa, boa, boa. Cadê, cadê, cadê? Come ele, come ele, come ele. Amiguinho. Assim que isso vai me dar. Muito obrigado por me tirar do seu negócio. Eu jogo a bomba a ranzinha e depois me joga pra longe dela. É. Esse cara não sabe que ele tá jogando todas as bombas de uma vez. Cara, eu tô gritando só quase duas da manhã, velho. Tô de bota. Putz. Dá pra segurar, hein? Ô, Vitor, atrás, Vitor, atrás, Vitor, atrás. Ô, Vitor, tá aqui atrás, ele tá em cima. Calma. Calma aí, ó. Vou morrer, vou morrer. Caralho. Foi dois. Barutido. Vai contra o stack agora, porra. Morreu. Tô seguro que ainda dá, seguro que ainda dá. Morreu. Tentando eu morrer agora. Eu tô tentando caçar aqui. Morreu. Ai, 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 guarda. Morreu não. Eita, não tô ninguém não? Como que foi? Opa. Doi coito interrompido aí. Morreu. Morreu. Vitor, 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 Vitor. Cadê? Muito obrigado, Tiago. Morreu o Vitor? Cadê do Vitor? Morreu. Vitor, 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 Vitor. Morreu. O prison, a janela. Morreu, morreu, morreu. Na janela, Guilherme. Ai, vou morrer. Ai, nossa. Muito obrigado, Tiago, de novo. Você foi a última pessoa, Tiago. Toma cura, só pra você vir. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Volta, caralho, aí, ó. Ó, agora que eu vim esse pico. Por que eu peguei o chame-se a nível 3, hein? Pico pro lado. Morreu na granada. Vitor, Vitor, atrás. Vai pro lado de novo. Vê, tipo assim, ninguém tá me vendo aqui na nossa. Ó o Fernando por cima, ó o Fernando por cima. Fernando em cima. Não dá tempo mais não, acho que não dá tempo mais não, velho. Dá não, dá não. O Fernando em cima não, tá aqui, ó. Ai, o Fernando já tinha morto. Ai, tá atordoado. Ai, ai. Pip, pip, com pouca vida. Morreu. Morreu, mas... Não, não, vem cá, não, não. Vem cá, você tem o direito de morrer pra mim. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo a situação, amigo. Você tem... Vê, eu terminei 50 barra 11, velho. Foi duro, José. Não, Fred, ele joga bem, se ele joga bem. Vamos ver se roda... Nossa. Não, você não ganha melhor, não. Não, você não ganha melhor, não sei, hein. Ah, é sim. Roubou meu arquivo, hein. Ah, sim, né, velho. Foi essa coisa, né, velho. Aquela coisa. Boa, sim. Eu fiquei estressado. É, xingar todo mundo. É, 50 barra 11. Cara, cara, 140 mil de dano, velho. Caralho. 140 mil, louco. Ah, peguei melhor tanque. Foi legal. Peguei melhor... É, não comendo suporte. Vem da menina. É, não tem esse jogo que merece. É isso. E o caralho do país. É isso aí. Ah, galera, é isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.